E agora falar do Internacional, né? O Rodrigo Caetano é o diretor do Internacional, aí do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele está se preocupando com o futuro dos clubes após o coronavírus, essa pandemia, né? É, a reportagem foi com ele, mas com certeza não é só ele do Internacional que está preocupado. Todo mundo do futebol, lógico, o mundo está parado, mas estamos falando de futebol, mas futebol do Brasil. Então vamos nos atermos aqui nesse futebol. O mundo do futebol no Brasil está parado, né? E realmente não é só o do Inter que está preocupado, todos estão preocupados, todos, né? Com o futuro, o que vai ser do futebol em 2020. Eu tenho uma opinião, né? A minha opinião é que 2020 acabou para o futebol. O que vai acontecer eu não sei, mas acabou. Se vai ter Brasileirão, se não vai ter, se vai ter o fechamento dos estaduais, Copa do Brasil, Libertadores, não sei. Mas datas não vai ter para fechar todos esses campeonatos que estão em vigor ou que vão vigorar em 2020. Data não vai ter. Futebol, previsão, ah, preso otimista, ah, semana que vem está liberado, 15 de abril. Esquece, esquece, esquece. Isso aí só vai começar a regularizar lá para julho, julho ou agosto. E olhe lá, e olhe lá. E até lá o que acontecerá com os clubes, né? Bom, o Rodrigo esteve num programa em TV, né? Neste domingo e falou sobre as dificuldades que os times brasileiros vão enfrentar após essa pandemia, né? Bom, a paralisação por conta dessa pandemia, né, é nociva não só ao futebol, mas a uma comunidade ao mundo como um todo. Não é só o futebol que sofre, ok? Entenda, mas estamos focando o futebol. Ele fala, a parada foi muito prejudicial para o Inter em relação ao desempenho esportivo. Tínhamos nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Tivemos um bom entendimento ao que o técnico Cudê queria, montando uma equipe competitiva, né? Palavra do Rodrigo Caetano aí. Lamentando que essa pausa ocorria num bom momento do time dentro das competições, principalmente o gauchão, né? Bem, com a parte financeira, né? Futebol, clube de futebol não é banco. Não tem dinheiro. Guardado. Ah, pode ter um pequeno caixa, mas não tem dinheiro para estar bancando meses e meses e meses, três, quatro, cinco, seis meses de paralisação. Receitas de cota de TV não entra. Patrocinadores vão começar a deixar de pagar ou não vão renovar. Bilheteria, zero. Mas os boletos chegam, como a gente fala, né? Os jogadores estão lá, os ativos do clube estão lá. Ou seja, o custo continua. Se não entra receita, o que é que a gente faz? Eu, você e os simples mortais, temos que diminuir o custo. Essa é a realidade, né? Se o seu salário diminui, você tem que se adequar a uma nova realidade. Se não está ganhando dinheiro, tem que se adequar a uma realidade. Então os clubes de futebol vão ter que fazer isso, ok? Deu para entender? Eu estou falando de futebol, clube de futebol. Mas não é só isso que vai ter que fazer essa situação. Mas estamos falando do clube, do time, do futebol aí, tão falado, tão querido e sonhado aí por vocês torcedores. O clube vai ter que fazer uma mágica. Que mágica é essa? Eu também não sei. Nem eles sabem. Quando vai retornar as atividades? Ninguém sabe. Ninguém sabe. São meras especulações aí. Dizer que vai começar final de abril, final de maio, junho, julho. Apenas especulações. Oficialmente, ninguém sabe, ok? E depois que bater o martelo e dizer acabou, está tudo limpinho, chocorona, vamos começar. Ainda vai ter aquela fase de pré-temporada de jogadores. Os jogadores não vão sair num dia e no outro dia já fazer time para jogar dois dias depois. Vão ter que fazer condicionamento físico. Esse negócio de fazer treinamento em casa, me desculpe, isso aí é só balela para dormir. O jogador faz lá um videozinho, está fazendo barra, flexão, 15 segundos. Depois desligou o vídeo, meu amigo. É pé na cadeira, é cerveja entornando, é salgadinho, é bacalhau, é torresmo. E olhe lá. Ah, mas faz aquele videozinho tradicional para botar na mídia, parece que faz alguma coisa. Vai botar todo mundo fora de forma. Tudo bem, tem aqueles que vão voltar com a sua forma normal, que se guardam realmente. Mas a parte tática foi para o espaço, foi para o espaço. Os clubes vão ter muito trabalho, principalmente com a parte financeira. Porque sem dinheiro não tem como pagar os seus jogadores. E que mais que vai fazer eu também não sei. Mas que eles vão ter que pensar rápido? Sim, cada mês que passa sem tomar uma atitude, os clubes de futebol estão cada vez afundando o pé na lama. Tem que tomar uma atitude enquanto é tempo. Depois que aperta, aí vai ser difícil tomar atitude, vai ser tarde demais. Ok? É uma opinião minha. Se é para tomar uma atitude drástica, reduzir salários, não sei o que, corta, demite, tá? Que faça agora. Que faça agora. Porque esperar, esperar até quando? Quando é esse fator de espera? Ah, vamos esperar para ver se melhora. Sim, mas quando? Se você não tem uma previsão, então você tem que ser prudente. Você tem que pensar lá na frente. Você tem que antecipar os futuros problemas que virão. Cuidado, clube de futebol, ok? Não importa se o clube tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro. Todos vão sofrer de uma maneira proporcional, ok? Não é porque o seu time está lá, que paga milhões para tudo que é jogador. Ah, meu jogador ganha 3 milhões, o técnico ganha 5 milhões. Vai ter problema financeiro também. Vai ter problema. E o clube que paga mil, o salário mínimo para o jogador, vai ter problema também. Não importa se o time tem dinheiro ou não. Eu já falei, clube de futebol não é banco. Ele tem receitas, dinheiro a entrar e as suas despesas. Se as despesas continuam as mesmas, mas as receitas não, o que vai acontecer? Vai chegar num ponto em que as informações não cruzam e vai começar a ter prejuízo. Então a atitude tem que ser tomada logo. Isso não é estar tomando decisões precipitadas. Pelo contrário, é você saber que lá na frente o problema está piorando, ok? Bom, ele fala que, na verdade, hoje é subjetivo projetar o futuro, né? Primeiro passo para desenhar umas competições vai ser no dia que pudermos retomar as atividades todo do território nacional. Com aquilo que eu falei de uma pré-temporada. Aquilo que eu falei, ele também falou aí, ok? Ele fala, hoje as conversas estão em nível entre profissionais dos clubes de como fazer essa travessia desse deserto aí, né? Como suportar esse período? Sem dinheiro, sem receita. É, vai ter receita de onde? Não vende jogador. Ah, mas eu tenho saldo a receber de jogador tal que eu vendi, eu tenho que receber. Eu tenho um patrocinador que tem que me pagar. Quem disse que eles vão pagar? Estão sem dinheiro também, parou tudo. Vão empurrar com a barriga, vão empurrar, vão empurrar. Receita de futebol acabou. Só se torcedor, só se torcedor, mas eu tenho 38 milhões de só se torcedor com um plano de 10 mil reais. Vão deixar de pagar. A maioria vai deixar de pagar. Porque estão parados. A maioria do povão que eu acho de futebol é o povão que está sendo prejudicado. É o povão que está sem trabalho. É o povão que faz bico. É o povão que tem que ganhar muito pouco. Essa é a grande realidade. Vão deixar de pagar sócio. Entre comprar comida para a minha casa e pagar um plano de um time que eu gosto. Ah, eu dou banana para o time que eu gosto, meu amigo. Banana essa. Não banana. Banana fruta eu vou dar para os meus filhos. Todo mundo vai pensar nisso. Se eu não tenho... Entre pagar uma conta de luz e pagar o meu plano sócio torcedor do clube, do meu coração. Ah, o clube coração que se vire agora. Eu vou compagar a minha luz. Então é isso que vai acontecer. Já tem reportagem de times que os torcedores já estão... Assim como subiu rápido, estão diminuindo rápido. O povo não vai. Vai pagar para ver futebol aonde? Quando? Ah, clube de futebol. Aproveitem essa entrevista do Rodrigo Caetano. Me parece que ele já passou pelo Fluminense também. É, ele já foi do Fluminense. Passou em alguns times de futebol. E analisem. Troque essa informação. Pense com muito cuidado o que tem que ser feito. Mas uma coisa eu digo. Tem que ter ação. Não pode ter omissão. Não pode ter medo de fazer. Você... Não é arriscar, mas sim fazer pautado informações. Dinheiro não vai entrar para clube de futebol. Torcedor não vai estar alimentando o clube porque é paixão do clube. Porque é meu clube de coração, é o meu manto sagrado, é a minha camisa sagrada, é sei lá o que... Esse sagrado vai para os quintos dos infernos. E aí não querem saber. Primeiro, a boquinha da turminha que está na casa do camarada. Então não vai ter dinheiro para futebol bancar salários astronômicos. Talvez seja agora uma época para pensar nessa situação, né? De pagar milhões a jogadores. Sabemos que não são todos, mas tem uma boa parte aí que guia milhões, né? Isso não é salário para um cenário nacional. Pode ser lá na Europa, né? Na Europa pode ser. Mas aqui no Brasil não. Agora eu quero ver como vai passar essa crise. Se não tomar atitude, se não reduzir salário, não cortar, não fizer alguma coisa, vai sofrer e vai pagar caro. Clube de futebol não é banco. Clube de futebol não tem dinheiro em caixa. Ele tem dinheiro a receber. E se o dinheiro não entra, os custos dele continuam o mesmo, ele tem que se virar. Problema de cada clube. Mas alguma coisa tem que ser feita, ok? Então as palavras sábias do Rodrigo Caetano Internacional, que provavelmente não é só o pensamento dele. de todo mundo do futebol, tá com o meu pensamento dele. Eu vou pagar minhas contas como? Não entra dinheiro. Ah, daqui a pouco o ACBFL vai criar também o auxílio aos clubes de 600 reais. Vai ser fila de clube pra pegar a boquinha aí do Bolsa Corona aí, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho